Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais uma conversa e eu quero continuar meditando nas duas mensagens que estão ligadas uma com a outra. Se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? E logo em seguida ele prega, não te enviei eu. Essas duas mensagens são muito importantes para entender a terceira etapa. Veja, a terceira etapa é a revelação pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo neste dia em que nós estamos vivendo, qual sua obra, qual é o plano da redenção, quais são as promessas para esse dia. Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus que sinal haveria da tua vinda. Ele disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, evidentemente, antes de nosso arrebatamento, haveria a manifestação do ministério do Filho do Homem, que seria ou que é Jesus Cristo, como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, através do seu corpo, que é a igreja, a bem da verdade, Paulo disse, quem não discernir o corpo de Cristo, ou está enfermo, ou fraco, ou dorme. Vamos lembrar que as dez virgens estavam dormindo em Mateus 25. Então, muitas pessoas podem ainda estar dormindo, e por isso não têm captado o mistério da palavra para esta hora. Mas ele pregou uma importante mensagem intitulada Necessário vos é nascer de novo, que foi a base de preparação para essas outras duas que já citei. Agora, nós sabemos que temos uma profecia em Apocalipse, capítulo 22, que quem acrescentar ou tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, o seu nome seria cortado do livro da vida. Veja, a pessoa estaria sujeito às pragas e, evidentemente, não poderia contar, veja, em estar na primeira ressurreição ou no arrebatamento da igreja. Veja, nós somos instruídos pela palavra de Deus a deixá-la da forma como ela está escrita. Então, o profeta dá a chave para nós se queremos ver os milagres operados pelo Espírito Santo, manifestados em nosso meio. Ele dá duas coisas importantes. Primeiro, crer na palavra. E, segundo, obedecer a mensagem pregada pelo anjo. Então, vamos tomar Juízes, capítulo 6. Duas escrituras. Primeiramente, no versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Bieslita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos milianitas. Então, o anjo do Senhor, ele apareceu. Veja, Deus se revelando a Gideão, da mesma forma como ele apareceu para Abraão, debaixo dos carvalhais de Manre. Veja, Deus manifestado em uma teofania. Essa é a profecia. Logo após a saída do profeta, temos então a manifestação de Deus em carne humana, que é a revelação que veio dos sete trovões, que é a terceira etapa, que foi a revelação de Jesus Cristo como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, manifestado em carne humana, através do seu corpo, que é a igreja. Porém, para poder ver a manifestação de Jesus Cristo, é necessário nascer de novo. Essa é a condição básica, porque Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E muita gente vem para a igreja e não vê nada. Sai decepcionado, sai frustrado, porque não viu nada. E a razão pela qual não viu nada não é porque Deus não está operando, porque não nasceu de novo. Agora, seguindo aqui. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, valoroso, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Veja, por que tudo isso nos sobreveio? Que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos milianitas. Então, o anjo tornou a falar. Então, o Senhor... A Bíblia fala, então, o Senhor... Veja, a Bíblia está revelando que não era uma pessoa qualquer, era o Senhor. Olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos milianitas. Porventura não te enviei eu... Veja, que chave muito importante é essa palavra. Não te enviei eu. Então, o profeta mostra na mensagem não te enviei eu, a partir do parágrafo 42, que a forma perfeita de Deus falar conosco é através de sua palavra escrita. É a maneira mais perfeita, mais sublime, mesmo que um profeta venha do céu. Veja, e traga qualquer coisa, além do que está escrito, ele é falso. Por isso, o apóstolo São Paulo disse, veja, se alguém vos pregar outro evangelho, até mesmo eu vier aqui com outra mensagem, por assim dizer, é anátema, é falso, está amaldiçoado. Por isso que toda a mensagem do Mombrana é a revelação das sagradas escrituras, dos mistérios que estavam na palavra, veja, muitas pontas soltas que nós não podíamos juntar, muitos mistérios que nós não conhecíamos, não podíamos decifrar. Então, por isso que sua mensagem é verdadeira, porque ela é totalmente escriturística. Quando Deus manifestou qualquer sinal, através da vida do profeta de Malaquias 4, foram sinais escriturísticos, foram evidências de que a palavra estava sendo manifestada. Agora, muitas pessoas querem ver Deus, mas elas não preenchem o requisito básico. Primeiro, crer. Eles dizem que creem, mas você vê as mulheres com unhas pintadas, cabelos cortados, veja, usando maquiagem, os homens com jogos de azar, músicas mundanas, e conquistadores de mulheres e avarentos e tantas coisas incrédulos. Não podem ver Deus porque não creem. Porque o Paul disse, crie por isso valem, porque o que segue a fé é a obediência. A obediência segue a fé. O que seria se Josué tivesse ouvido do anjo que ele deveria, veja, dar uma volta por dia durante seis dias. E depois, no sétimo, ele desce sete voltas. Sete mais seis, treze. Se ele não tivesse obedecido, o muro de Jericó nunca teria caído, Raabe nunca teria sido salvo e nós não teríamos visto essa grande maravilha. Veja, aqueles três jovens hebreus foram instruídos a nunca se curvarem perante um ídolo. Então, foram ameaçados por Nabucodonosor, na Babilônia, que se não se dobrasse a imagem que ele havia levantado, seriam jogados na fornalha ardente. Veja, se eles não tivessem obedecido, veja, o que eles sabiam a respeito da palavra, eles nunca teriam encontrado o quarto homem dentro da fogueira. se Daniel, depois de ter sido proibido de orar a outro Deus que não fosse o Deus Babilônico, veja, a ordem era que quem orasse a qualquer outro Deus que não fosse o Deus Babilônico seria morto. Daniel não se importou, ele abriu a janela de manhã, abriu de meio-dia, abriu a tarde e olhou em direção a Jerusalém porque Salomão havia orado e consagrado o tempo e dito que se o povo estivesse no cativeiro e olhasse em direção ao templo e orasse que Deus o viria no céu. Essa que foi a verdade. Veja, ele foi jogado na cova dos leões, mas ele estava obedecendo a palavra. Veja, quando ele estava lá dentro da cova dos leões, ele estava tão cheio do Espírito Santo que os leões o deixaram em paz. O que seria se Noé não tivesse feito a arca? Ele se pôs a trabalhar. Demorou 120 anos e ele não viu nenhuma gota de chuva. Mas depois que a arca estava pronta e somente depois que a arca estava pronta foi quando ele começou a ver a chuva cair. Veja, obediência. Moisés teve que jogar a vara no chão antes de que a vara se tornasse uma serpente. Obediência. Então, o profeta nos dá a chave. Se quisermos ver os milagres, precisamos obedecer da palavra a mensagem profética. Então, diz o profeta uma coisa muito importante que as igrejas se tornaram lojas. Ele se refere a loja por causa do que era chamado loja maçônica. Até hoje o local de reuniões dos maçons é chamado de loja maçônica. É assim que se tornaram as eliminações. Loja. As pessoas vão lá para jogos de cartas, sopão, piquenique, gincana, festa de Natal, festa de Páscoa, dia dos pais, dia das mães, essas coisas assim. Eles não vão lá para cultuar a Deus e muito menos para ouvir a palavra. Então, ele diz uma coisa muito importante na mensagem não te enviei eu para o 45. E agora, esse profeta se levantou e profetizou-se. Se referindo a Gideão, capítulo 6, do verso 10 ao 11. Desculpa, do verso 7 ao 10. A razão pela qual Deus envia um profeta, veja, a razão pela qual Deus envia um profeta, escute bem, é que as pessoas se afastam tanto de Deus através das velhas tradições e assim por diante e elas trazem tudo que é mundano para dentro da igreja. E a primeira coisa que você sabe é que se compromete um pouquinho aqui, um pouquinho ali e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, começa a acrescentar coisas, interpretações, começa a tirar e a primeira coisa que você fica sabendo é que aquilo não é nada a não ser uma organização, não é nada a não ser uma loja, e as pessoas vão ali e tem todos os tipos de jantares com sopas e danças e jogos de azar e tudo mais e a igreja não passa de uma loja. As pessoas passam o ano inteiro pensando no acampamento de julho, nas férias. Aí tem lá fogueira, e tem lá jogos, e tem lá gincanas e essas coisas assim. Veja, mas então você logo vê que aquilo está bem distante da palavra e muitas almas honestas estão assentadas nessas grandes salas mortuárias ali fora pensando, é isso? É isso que é chamado de igreja? Onde está o Deus dos milagres como Gideão perguntou? Mas antes de Deus enviar o seu julgamento, antes dele deixar qualquer coisa acontecer, antes da libertação chegar para a igreja, Deus é justo. E ele envia uma voz através do país falando a palavra do Senhor Deus. Então, assim que Deus fala a sua palavra, Deus está em sua palavra para fazê-la real e manifestar a sua palavra no que ele disse. Deus é justo. e ele simplesmente não pode ser nada mais a não ser um Deus justo. E ele se coloca bem atrás de sua palavra. Quando aquela verdadeira palavra é expressada, Jesus disse, se permaneceres em mim, em minhas palavras em vós, pedireis tudo que quiseres e vos será feito. Então, qual é a condição aqui? Primeiro, permanecer nele. Segunda palavra está no coração. logo em seguida é só pedir pelos milagres. Porque a palavra de Deus tem que ir adiante. Agora, Deus não desce e fala literalmente com sua voz lá nos céus. Ele escreveu isso em um papel chamado Bíblia e espera que você e eu recebamos o Espírito Santo cremos naquela palavra. E quando nós falamos aquela palavra, se é a verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma. isso é correto. Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos. Como eu disse algumas noites atrás em certa igreja, Ele é a videira e nós somos os ramos. A videira não produz os ramos, os frutos, melhor dizendo. São os ramos que produzem frutos, porém eles obtêm sua energia na videira. Veja, Jesus Cristo, o Espírito Santo, entra no corpo humano, se apodera de sua própria palavra e a move. Mostra visões, fala em língua, profecias, e Ele faz todos os tipos de obras para confirmar sua palavra através do instrumento humano. Aquilo foi exatamente o que Ele fez. Meu irmão, eu espero que tenha ajudado. Deixa aí o seu comentário. Eu gosto muito de ler o que você me disse. Deus te abençoe. até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.